Olá, minha gente! Olá, minha gente! Que bom estar aqui com vocês neste Ministério Bíblia na Rua. Uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha, né? Uma maravilha. E isso é muito bom neste dia 6, 6, 6 de junho de 2024. É uma quinta-feira, uma quinta-feira, uma quinta-feira. Esse nosso Brasil, querido, estamos falando para o Brasil e o mundo, falando para o Brasil e o mundo. Desejamos que o Brasil e o mundo escutem a palavra de Deus, a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, a palavra de Deus nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará, o que devemos fazer é entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dizer agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre, amém, amém, amém. Pastor Adriano Pereira de Oliveira, diretamente de Piedade, São Paulo, Brasil. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.